Bem meu caro Adalberto, muito boa tarde para você que está aí no estúdio, os demais companheiros e conforme a gente havia acompanhado a matéria na semana passada do Unisocial da Igreja Universal do Reino de Deus O José Célio é um dos organizadores, é coordenador deste evento E a tarde, graças a Deus, alegre, muita criança presente no Unisocial da Igreja Universal Graças a Deus por isso, né? Olha só, o Unisocial da Igreja Universal é um projeto dentro da evangelização para levar um momento de alegria, uma tarde, um dia de alegria não só para as crianças, mas para as mães, para todos que fazem parte dos familiares Por quê? Porque é isso, esse é o trabalho da Universal A gente sabe que a Universal é isso dentro da sociedade Ela vem para fazer o bem, até mesmo aquele a quem ela não conhece E todos nós nos organizamos para oferecer isso nessa tarde A gente vê a alegria das crianças, o brilho nos olhos das crianças Usando o pula-pula, se divertindo e as mães também acompanhando Olha, nós ficamos muito felizes mesmo com isso Graças a Deus pelo trabalho que a Igreja Universal vem fazendo E a gente fica muito feliz Isso é o que o Senhor Jesus disse, né? Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura Então, antes de mais nada, o mais importante é que a Palavra de Deus É direcionada a essas pessoas Como a gente viu o pastor ali dentro Dirigir a Palavra de Deus para todas as mães Todos aceitaram, oraram E agora todos estão se divertindo aqui Brincando, se divertindo E daqui a pouco vão voltar para os seus lares Alegre, feliz e seguir as suas vidas Muito obrigado, boa sorte e parabéns pelo trabalho Amém Que Deus abençoe Bom, e por aqui chegando o enfermeiro Lázaro Também presente na Unisocial da Igreja Universal Primeira vez que participa de um evento dessa natureza Boa tarde Boa tarde, Trovão Sina, tudo bem? Sauda a todos da Jeremoabo FM Hoje tenho o privilégio de participar desse evento Que a Universal está promovendo aqui em Jeremoabo É um evento muito lindo, um evento democrático Um evento que proporciona para as crianças carentes aqui da região Esse momento, esse momento de alegria, esse momento de felicidade E esse momento de participação Então me sinto grato, lisonjeado por estar aqui hoje Muito obrigado Muitas das crianças compareceram, né? Muitas das crianças A gente está aqui hoje com muitas crianças, né? Aqui da região Jeremoabo completo, acredito eu Temos bolos, temos pula-pula, refrigerantes Já sorteamos várias coisas aí pra eles Estão fazendo a festa hoje Boa sorte, bom trabalho Obrigado, Reginaldo O Pastor João também chega por aqui Muita correria Uma missão que, digamos assim, que está completa Já que atingiu a expectativa, boa tarde Sim, Sr. Reginaldo Boa tarde a todos que assistem a essa programação agora, né? Eu quero, Dena, de já agradecer aí a presença do Sr. Reginaldo E também fico muito feliz, né, Sr. Reginaldo? Como o Sr. está vendo aí Muitas crianças vieram, participaram do evento Acredito que estão saindo daqui satisfeitas Então foi um evento, assim, muito gratificante Porque a gente conseguimos alcançar o nosso objetivo Que é trazer a felicidade, trazer alegria pra essas criançadas, né? Aqui são duas mães e vovós ao mesmo tempo Porque elas trouxeram as crianças para participar Deixa eu começar com a jovem aqui A senhora trouxe quem? Trouxe a Lorena É neta ou neta? É neta Eita, cadê, cadê? Tá brincando ainda? Tá por aí, né? Ela foi um dia importante Muito importante O evento realizado pela igreja pra vocês Foi um evento bom? Muito bom É a melhor coisa que a gente faz da vida É trazer nossas crianças pra participar do evento de Jesus, né? A criança está feliz Muito feliz Mora onde a senhora? Eu moro lá na rua Santa Clara Coisa boa E aqui é também vovó 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 e mamãe, né? E mamãe Que é o que criou, é minha filha Trouxe a bebezona Melissa Melissa, trouxe ela pra brincar Pra brincar Já comeu pipoca Já comeu pipoca, bolo Tá contente Agora quer pular O evento, como é que foi pra senhora? Uma novidade, né? Mas foi muito bom É importante ter eventos dessa natureza? Sim, muito importante, né? Mora onde? No Manuel Dantas Um abraço E aqui mamãe também? É Trouxe filho ou trouxe neto? Não, trouxe os vizinhos Foi Filho do vizinho? Foi O evento tá muito bom E a criança gostou? Gostou Comeu pipoca? Comeu Tá no pula-pula? Tá Uma tarde importante pra essas crianças É A senhora tá vendo a igreja realizando eventos desse porte? Tá muito bonito É importante Você também tá feliz? Tô feliz sim Boa sorte Obrigado Tá aí, ó Imagens exclusivas Unisocial Da igreja universal Do reino de Deus Aqui, ó Em Jeremoabo O pula-pula Muitas das crianças ainda Marcam presença Aqui ainda tem, ó Os docinhos para a Criançada, ó Unisocial Kids Da igreja universal Do reino de Deus Tá aí, portanto, um momento importante para essas crianças Que saíram das suas casas Para aproveitar esse lazer Aproveitar esse momento Onde elas podem brincar Porque neste exato instante Elas estão no seu mundo O mundo de criança O mundo de brincadeira E agora é no pula-pula Realizando muitas das vezes O teu pequeno sonho Reginaldo Alves O comandante do Trovão Cinza da Notícia Para Notícias Da Centisseias Adalberto Ouaah Ouaah